Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. Técnico do Remo avalia a derrota e aponta a expulsão como fator crucial. O técnico Paulo Bonamigo avaliou o desempenho Azulino. Segundo o treinador, a expulsão do zagueiro Daniel Felipe foi o fator crucial para a derrota na noite de segunda-feira, 13, no Raulino de Oliveira, já que antes disso, o Leão estava melhor em campo. Se analisarmos quando estávamos 11 contra 11, a equipe estava com comportamento dentro do que planejamos. Estávamos jogando até melhor que o Volta Redonda. Após a expulsão, outra análise deve ser feita. Fazer a lição de casa é importante, mas quem almeja metas maiores tem que fazer o resultado fora de casa também, afirmou Bonamigo. Mesmo com a expulsão de Daniel Felipe, Bonamigo não colocou um zagueiro para substituí-lo. O treinador preferiu apostar em recuar o volante Anderson Ushua para a defesa. O comandante Azulino explicou a decisão e disse que já fez esta experiência nos treinos. Até a gente perder o Daniel na zaga. Nós estávamos com um controle maior, sendo mais agressivos. É claro que quando se perde um jogador no setor defensivo se pensa em uma reposição. Mas como a equipe estava sob controle e o Ushua já treinou nesta função, decidi observar. Perdemos controle, tivemos que baixar o bloco, ficar reativos, mas depois que tomamos o gol, as coisas ficaram difíceis para nós, concluiu. No geral, a partida era equilibrada até a expulsão infantil do zagueiro Daniel Felipe, ainda no primeiro tempo. O que fez os donos da casa crescerem no jogo? O Leão acabou não tendo forças para suportar a pressão com um jogador a menos. Vinícius foi o melhor jogador Azulino, apesar da falha grotesca na jogada em que a arbitragem não viu a bola entrar, no início do segundo tempo, assim como no lance do terceiro gol, em um chute que era defensável. Porém, se não fosse o camisa 1, seria um placar mais elástico. O destaque foi a volta do meio albano, que havia se lesionado em março, na partida contra o Cruzeiro, na terceira fase da Copa do Brasil. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.